Não fique assim rapaz, pungando no celular dos outros, olha o Bahia, Elber, chegando com o perigo, junte direto, Ronaldo! É incrível como o goleiro do Vitória cresce no bavi, olha a repetição, o Elber tinha um ângulo muito bom para atacar, acho que um chute na perna esquerda e o Ronaldo espalmando para ceder o escanteio. Daniel, boa movimentação, passe na medida, chega o Elber na velocidade, está pedindo de volta, olha só o Juninho, a tentativa, defesa do Ronaldo! 35 minutos, olha o desvio, Ronaldo! Valpera mais um, milagre na fonte nova! Numa cabeçada incrível do Juninho, veja que o Ronaldo se sentiu aí na queda, olha na repetição do show de imagens para você ligar o desvio e o sucesso do Ronaldo. Ronaldo, nessa queda o Ronaldo não levou a boa, mas olha que defesaça de dentro do gol para você ver a perspectiva, o Ronaldo mais uma vez um gigante no bavi, Darino! Com o grande Walter Lima! Valeu amigo, obrigado, obrigado mesmo! Eu estou vendo aqui como é que está sendo difícil, está segurando no aço. Vamos chegando aos dois minutos, escanteio, desvio, Ronaldo de novo! E aí dá para fazer até a piada, né? O Ronaldo fenômeno! Não com a bola nos pés, mas com as mãos na bola. É, quem sabe na bola parada, Ronaldo de novo!